Os outros destaques do dia tem o pessoal com a calculadora na mão pra tentar adivinhar de quanto é que vai ser o reajuste do plano de saúde. Coisa não vai ser fácil não. Os planos de saúde podem ser reajustados em 15,5% é o maior aumento dos últimos 22 anos. E quem traz mais informações pra gente é a Luana Bernardes. Os planos de saúde individuais e familiares podem ficar até 15,5% mais caros. Isso porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o índice máximo de reajuste para o período de maio de 2022 a abril de 2023. A medida deve impactar contratos de cerca de 8 milhões de beneficiários em todo o país. De acordo com os dados da série histórica da própria ANS, esse é o maior porcentual autorizado pelo órgão desde o ano 2000. A metodologia de cálculo levou em consideração questões como o aumento da inflação e também a variação de receita por faixa etária e a intensidade de utilização dos planos pelos clientes. O diretor-presidente da agência, Paulo Rebelo, lembrou como a pandemia de covid-19 impactou o setor. Ele também pontuou que a metodologia utilizada é a mesma dos anos anteriores. Nenhuma metodologia de reajuste de mensalidade poderia prever, dentro de uma pandemia, você com tantas consequências de redução, o aumento, o exterior aumento dessas despesas. Segundo o advogado especialista em saúde Matheus Falcão, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, diante do aumento existe a possibilidade de os clientes acionarem a justiça. Quando o consumidor se vê frente a um reajuste muito elevado, especialmente reajustes altíssimos, na casa dos 80%, 100%, ele pode recorrer à justiça, pode questionar esse reajuste na justiça. Mas por mais que o consumidor tenha aí a mão, o poder judiciário, nós entendemos que a AMS deveria cumprir um papel mais eficiente na proteção dos interesses dos consumidores e regular melhor essa questão de reajuste de plano de saúde. Uma outra possibilidade, conversando com outros advogados também especialistas em saúde, que restam aí ao consumidor, que resta ao consumidor, seria fazer a portabilidade do plano de saúde. Muita gente, é possível, não vai conseguir suportar esse aumento tão expressivo, e aí a gente já sabe as consequências disso, ou deixa de ter o plano de saúde, infelizmente, e aí haverá uma sobrecarga no sistema público de saúde, o que é uma preocupação. A outra possibilidade é buscar acionar na justiça em casos em que ficar flagrante o abuso nas cobranças, mas a terceira possibilidade é essa de fazer a portabilidade dos planos de saúde para categorias um pouco inferiores, mas nesse caso fique atento com carência, tá? Essa é a principal orientação, precisa ficar atento com carência do plano de saúde, mas ao longo do dia, nos próximos dias, a gente vai seguir falando desse assunto.